Rejeitar uma refeição ou deixar comida no prato é coisa do passado. A merenda escolar na rede municipal de ensino de Patinga está mais saborosa. A qualidade dos pratos oferecidos e o cardápio variado deixa água na boca. Hoje vai ser arroz, uma farofa e um feijão inteiro cozido e uma salada de vinagrete. O que eles mais pedem é estrogonofe. Para atender os 21 mil alunos matriculados na rede municipal de ensino de Patinga e os 5.500 estudantes inseridos na escola em período integral, o município está investindo numa alimentação variada, nutritiva e saborosa. O cardápio inclui pratos quentes e sopas, além de frutas, proteínas e legumes. São servidas 5 refeições, café da manhã, lanche, almoço, lanche da tarde e janta. O ZUG visitou a escola municipal Padre Bertolo, no bairro Cidade Nobre, para conhecer a opinião dos alunos sobre a merenda servida na escola. Eu vou conversar com a Gabriela, ela tem 7 anos de idade e está no segundo período. Gabriela, o que você acha aqui da alimentação na escola? Muito boa. E o almoço, o que você mais gosta de comer aqui na escola? Arroz, feijão e carne. Para elaborar o cardápio, uma nutricionista contratada pelo município orienta as merendeiras sobre o preparo dos alimentos, além de organizar uma escala com pratos balanceados, tendo como regra básica uma alimentação equilibrada, contendo os nutrientes necessários para deixar essa turminha fortalecida com a reposição de energias. Com isso, as escolas influenciam a formação de hábitos alimentares mais saudáveis, como explica a nutricionista Fabiane Ataíde. O nosso cardápio é elaborado de acordo com a faixa etária dos alunos, ele é diferente para cada segmento, de acordo com a faixa etária, e nós trabalhamos de acordo com a sazonalidade, para priorizar os alimentos da estação. Então, nós temos hoje cardápio para o período de verão e o cardápio para o período de inverno. Nós temos cardápios também diferenciados para alunos que ficam em período parcial e alunos que ficam em período integral na unidade. Nós priorizamos sempre a inclusão. Nosso objetivo é que os alunos que têm necessidades alimentares especiais, eles se sintam comendo a mesma coisa que os demais alunos. Então, nós solicitamos que a escola entre em contato com esses pais. Esses pais, eles tragam para a gente o laudo médico ou da nutricionista atualizado, relatando qual restrição alimentar que esse aluno apresenta. E a gente fornece para a unidade o alimento que é específico para aquela restrição alimentar e orienta as cantineiras a adaptar as preparações com esses alimentos isentos do alérgeno, para que o aluno tenha a refeição o mais próxima possível dos demais. Além de cumprir a legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar, com o reforço da merenda, o município também incentiva o setor de agronegócios local, comprando os alimentos diretamente do agricultor da cidade. Nós estamos com cardápios diferenciados para os meninos que têm um atendimento com alergia, que têm uma necessidade mais especial de um cardápio diferenciado. E o cardápio regular dos alunos, com todo o diferencial da merenda, com iogurte, com frutas, com palmito, dos produtos naturais, que são adivinhos dos fornecedores locais, que valorizam também o agronegócio do município. Então nós temos todos os produtos envolvidos, tanto local como gêneros, todos para o atendimento nutricional das crianças na escola. E pelo jeito, o trabalho tem dado certo. E o resultado não poderia ser melhor. A merenda está fazendo o mesmo sucesso entre a garotada. Quem é que gostou hoje do lanche? Eu! Vocês gostam de almoçar aqui na escola? Sim! Todo dia tem alimentação gostosa aqui? Sim! Maria Letícia, você fica aqui na escola em tempo integral, não é? O que você acha da alimentação na escola? Ela é gostosa, dá sustância, é muito boa. E você, Manoeli? Eu acho ela bem saudável e sempre tendo para melhorar a saúde da gente. E ela é gostosa? Bastante. O que você mais gosta? Eu gosto da salada, gosto de tudo. Ah, eu gosto do arroz, do feijão, da carne, dessas coisas. Da mamãe mais gostosa, Manoeli? Se eu falar que não, minha mãe vai brigar comigo. Eu digo. Obrigada.